Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse E ao terceiro dia, ressuscitar-se dos mortos Agora temos uma viva esperança Porque Ele ressuscitou para nos salvar do pecado Oh glória! O túmulo está vazio, o Mestre já ressuscitou As escrituras se cumprirão Sem a palavra do Senhor A pedra foi removida Pelo anjo que apareceu Aquele dia foi tão lindo O milagre aconteceu Aconteceu do jeito que preveram Santos homens de Deus Mesmo não entendendo tudo Era plano de Deus A palavra não voltou vazia Como a chuva que cai sobre a terra Aqui tudo pode passar Sua palavra não se encerra A morte não pôde lhe segurar O túmulo vazio sei que hoje está Todos que morreram enterrado estão Mas o meu Salvador na glória está A morte não pôde lhe segurar O túmulo vazio sei que hoje está Todos que morreram enterrado estão Mas o meu Salvador na glória está Ele é cordeiro, sangue verdeu Ele é cordeiro, filho de Deus Ele é cordeiro que por mim morreu Na cruz ele comprou o mundo inteiro Ele é cordeiro, sangue verdeu Ele é cordeiro, filho de Deus Ele é cordeiro que por mim morreu Na cruz ele comprou o mundo inteiro Porque verdadeiramente ele morreu Mas ao terceiro dia ele ressuscitou A morte não pôde lhe segurar O túmulo vazio sei que hoje está Todos que morreram enterrado estão Mas o meu Salvador na glória está A morte não pôde lhe segurar O túmulo vazio sei que hoje está Todos que morreram enterrado estão Mas o meu Salvador na glória está Ele é cordeiro, sangue verdeu Ele é cordeiro, filho de Deus Ele é cordeiro que por mim morreu Na cruz ele comprou o mundo inteiro Ele é cordeiro, sangue verdeu Ele é cordeiro, filho de Deus Ele é cordeiro que por mim morreu Na cruz ele comprou o mundo inteiro Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri